Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para passar a noite em um local inusitado, mais uma vez Porque vocês deixaram muitos likes no nosso último vídeo que nós passamos a noite No banheiro Então nós voltamos para passar a noite Nada mais, nada menos do que na lavanderia Se vocês não querem a nossa meta de likes, de 80 mil likes A gente passa a noite em um outro lugar Que vocês vão colocar nos comentários qual vai ser o próximo lugar Eu estou assim, né gente, bem quentinha com essa roupa de frio Porque está frio Coloquem aqui nos comentários se na cidade de vocês também está frio Porque aqui em São Paulo está bem frio Se é que eu estou assim, eu vou poder ficar em casa, né? E eu vou poder ficar em casa, né? Aí, olha como minha mãe está chique, gente Olha ela toda produzida E eu aqui assim, gente Faz o desfile, mami Atenção, uma calça leve Uma meia Aqui é uma blusinha de manga comprida Isso aqui, gente, eu sinto muito frio no pescoço E como essa blusa decote, vê a camiseta Eu pus isso aqui para me esquentar e a jaquete Ela está chique, faz o desfile, mami Vai, joga os cabelos, vai, vai Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Hoje, cada uma tem que inventar uma brincadeira Para a gente fazer enquanto nós passamos a noite Está de travesseiro Ah não, mami Essa já está muito ultrapassada Todo mundo já conhece Stop! Não, toda já está muito ultrapassada também Eu já pensei aqui na minha Então é melhor você pensar aí na sua uma bem inusitada, tá? Bom, nós vamos usar Eita, a Dixon falhou Nós vamos levar esse nosso amiguinho E essa é a nossa amiguinha Por algum motivo esse negócio Não deixa passar friagem, gente, no chão E ele fica, tipo, muito quentinho E é muito bom dormir ele com um cobertorzinho Com um cobertorzinho em cima Nossa, gente, fica muito gostosinho Parece uma cama mesmo Vamos dormir, Mili? Ai, mãe! Ai, Mili! Ih, Mili, ela dormiu aí Acorda ela, Mili Late para acordar Passa o rabinho na cara dela Ah, não! Quer uma ajuda, Lu? Não, muito obrigada Ó, que força, hein? Aqui, ó Será que cabe? Ah, vai caber, gente Ó, assim, ó Será que é morar? Por favor Claro Ai, peraí, Lulu Ah, mas ela tá me passando aqui Acho que ainda não coube, Lu Tchau, Lu Não, eu vou aqui Tchau, tchau Tchau Você também quer ir, Mili? Ih, Lu A Mili Que preguiçosa Vem, Mili É, nem tava deixando espaço pra ela Oi, gente Gente, olha quem tá aqui no elevador Fica aí, Milica Pronto Pronto, mami Mami Olha lá, Mili Lá vamos nós Gente, olha lá Estamos indo E a Mili tá aqui Ai, gente, que bonitinha E aí, Mili Tudo bom? Bora esperar, né, gente? Chegar E a Mili que tá aqui Eu só espero Ih, chegou a Mili Bora, Mili, bora Chegamos A porta não abre Espera aí, para Gente, eu fiquei presa no elevador Gente, eu fiquei presa no elevador A porta não abre Mili, calma Vai dar tudo certo Nós estamos descendo Pro andar de baixo E aí, depois eu vou subir de volta Cheguei, galera E aí? Abriu Ei, tem isso aí, tá aí? A Mili, não tem que ir Não, então fecha a porta aqui Sem você agora Sem mim? É, sem você Tá, e sem a Mili também, né? Vem, Mili Chama aí, mami Vamos subir Vai, Mili Ih, ela tá com roupinha de Natal Vou botar no outro Eu tô com roupinha de Natal E aí, mami, deu certo? Ai, nunca me chegou, Luca Tá chegando, gente Com emoção, Lu? Foi, foi muito emocionante Foi muito emocionante Vamos ver Ah, galera Já chegamos aqui no nosso quarto provisório A senhorita poderia me dar licença Vou confundar no carro, gente Com licença Agora que os nossos tramecerados Nossa, gente Levei lá Eita Na outra guerra de tramecerado Levei tramecerada Que graça Já estão preparando Eu não posso fechar Não 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 Ai, gente Olha como ele é doido Você por dentro Prontinho, gente Cama que nós já temos Nós já temos aqui uma brincadeirinha Para a gente fazer Mas, mami Sabe o que eu acho melhor? Ah Eu acho Comer Tomar banho Colocar nosso pijaminha bem chique E vir dormir aqui O que você acha? Tem que ser um pijaminha bem quente Tem que saber que tem pijama novo, né? Isso, galerinha Aqui a lavanderia É fechada É Só que Ó Isso aqui Isso é um buraquinho Nossa, o que é o que é o que é? Parece que eu tenho uma sombra passando Não, Fábio Eu acho que é a minha sombra mesmo Que coisou ali na janela Olha lá Olha, dá até pra dançar Olha lá, o espelho Desenrola Bate E joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Não, não, não Gente, hoje Não sei se vocês perceberam Mas Ah Mami do céu Que susto Ai, Luizinha Quase você me Luizinha, ela é preto, Luizinha Mami do céu Quase você me matando o coração Eu fiquei assim, ó Mami do céu Eu fiquei Mami 20 vezes assim falando, gente Vamos jantar, Luluca? Vamos, mami Vamos sopa Ah Tudo bom? Gente, meu pai tá amando a sustagem Quer saber, gente? Não vou mais levar susto também Ó Tudo bom, papi? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom Eu vou ali Fazendo de desentendido E pense que a gente Desenrola Bate E joga de ladinho Tá, vamos jantar, Luluca Depois a gente volta Perdeu, Lu Perdeu, perdeu Estão aqui enchendo a minha barriguinha Pra passar a noite Fora do meu local Meu habitat natural Ah, vamos jantar Ai, vamos jantar A gente podia fazer um chocolate quente, né? Lá dentro Pra ficar bem quentinha Agora tem fogão Você esquenta pra gente? Barriguinha cheia Prontinhas para Passar a noite Fora do habitat natural Não, não, Luluca Eu vou tomar banho Porque eu não vou dormir suzinha Suzinha? Não vou dormir suzinha Tá bom, então, gente Então eu já peguei meu pijaminha aqui Vou tomar banho também E é isso Bora lá Então eu vou tomar meu banho Vou lavar meu cabelinho, né? Eu vou lavar meu cabelo Pela primeira vez em casa Depois que pintou Depois que eu pintei Gente, mas pera aí também Não faz muito tempo, tá? Foi... Foi... Antes de ontem Antes de ontem, né? Vou fazer então Vou lavar meu cabelo E aí vou secar Isso aí, galera Uou! Estrarei o pescoço Essa menina é doidinha Vai pro banho, menina! Tchau! Tchau! Gente, acabou a luz Pera aí, Lulu Tô subindo Pera aí que eu vou ligar o entero Gente, a Luluca com medo do escuro Gente, eu já tô conversando com a Gabi Gabi, dá um olho pro vídeo Ela tá rindo da minha cara Não, não mostra eu não Por que não? Já tô no banho? Gente, olha que absurdo Não, não me mostra A Gabi tá... A Gabi tá rindo de mim, gente Mas coisas estranhas estão acontecendo hoje Isso é verdade Ai, eu vou acender a velhinha aqui Ai, eu tenho medo de escuro Como que é assim dessa vela? Olha lá, gente A Luluca com a luz de velas Acabamos de entrar aqui Olha lá, o pijaminha A luz voltou, Lulu! Ai, a luz voltou, gente Ai, que bom, né? Bom, então, definitivamente Tudo trancado, Luluca Aê, protegidas Opa Opa Protegidas Bom, então agora vamos passar a noite aqui, né, Lily? E aí, Lilyca, tá ansiosa? Olha só Aqui dá pra fazer muitas manobras É, Luluca? Aqui é espaçoso Ai, tá lindo Ô, Lulu Mami Não, o papelão vai tocar o céu Ah, muito inteligente Olha, gente Nosso tripé é a caixa de pregador Ô, Luluca, aqui é que você trouxe o caderno Bom, então, deixa eu mostrar aqui Qual vai ser a brincadeira A minha é... Guerra de trânsito Não, Mami Não, não Nós temos aqui um caderno A gente tem uma folha Eu vou desenhar Nas suas costas E aí você vai Reproduzir aqui no caderno O que eu tô desenhando nas suas costas Vira um pouquinho mais pra cá Pro pessoal ver o que eu tô desenhando Olha aqui, gente Meu desenho tá ficando assim Da minha mãe tá ficando assim Gente, na hora que eu desenhei isso daqui, ó A minha mãe fez isso daqui E aí eu vou voltar Não, não Vai, volta mais detalhe Pronto, Mami, acabei Olha lá, minha mãe acha que eu desenhei isto Sei lá, gente Depois que eu senti um monte de traço nas costas Minha mãe acha que foi isso que eu desenhei E na verdade eu desenhei isto Tá super parecido Tá igualzinho, Mami Igualzinho Amei Sua vez, Lulu Minha vez, então Bora lá Minha vez, eu tô desenhei 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 Olha, você é uma boa desenhista no look, não tem nada a ver com a minha boca, ó. Ai, que bonitinho. Ó, gente, eu acertei a bolotinha do rosto e acertei isso aqui, ó, que eu senti uma, tipo, uma... Eram as orelhinhas, né? É, mas era minha brincadeira. Minha brincadeira? Qual que é a sua brincadeira? Minha brincadeira? Segura aqui, ó, por favor. Minha brincadeira é assim, ó. Você, Priscila, a gente tá apoiando a Mili, gente. Coitadinho. Priscila de cair, a patinha, ela levantou a patinha. Aqui a brincadeira é assim, ó. Não, mas a cena tá muito bonitinha. E olha o nosso tropezinho, que amor. Oh, meu Deus. É uma tropezinha que se mexe muito. Vai deitar em cima. Olha só, Lulu. A brincadeira é assim, ó. Olha lá, cesto de roupa suja, cesto de roupa linda. É, porque a gente tá na... Tá, vou apoiar aqui, ó. Eu acho que é, tá? Se me for, desculpa. Tá. Mas acho que eu jogava com pedrinha. E a gente vai tentar jogar com... Pregador. Pregador. Esse aqui é bom, né, Lu? Se você soltar a ponta... É, ó. Ai, meu Deus. Ainda bem que já tá comprando... Mami, você viu minhas novas unhas? Gente, é a nova... É a nova moda em Paris. Unhas de pregador. Unhas de pregador. Oh, my gosh. My nails. Você joga uma... Ai, me liga. Você joga... Tem que pegar a outra. Daí você vai jogar. E aí, tu vai pegar três? É. E aí, quem ficar com mais pedrinha ganha? É óbvio que eu não vou conseguir nada, né? Vocês já viram que eu sou ruim. Gente, a Minnie tá amando ficar na frente da câmera. Ah, que foi isso, a Minnie. Nossa, a Bilica. Se soltou com a Bilica. Se soltou com a Bilica. Eu não tenho coordenação motora. De novo, de novo. De novo, mami, mami. O que é que é isso? Você escutou? Não. O que é que é? Você não escutou? Um barulho, um estrômetro. A Minnie não escutou. Não ouvi nada. O que foi? Tenho certeza, a Minnie. Sim. Eu ouvi. Ouvi. Vai lá olhar, por favor. Você ouvi, né? Não, mano. Eu tô com medo. Já acabou a luz, mami. Agora é isso? Mas já é a segunda vez, mami. O barulho, mami. Não é melhor a gente olhar. Deve ser um gato que se enlou. Uma coisa assim. Vamos lá fora. Parece que não tem nada, mami. Não é melhor a gente olhar. Ai, não. Vou lá fora não, mami. Gente, tá frio e barulho. Mami, isso é coisa típica de filme de terror. Eu não vou, não. Mas a gente não é casa. Não tem nada. Mas eu tenho medo, mami. Ah lá, gente. Ah lá. Ah lá. Eu não vou, não. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Vai lá, mulher. Tem a rapa, mãe, quer dizer, rapu. Ai, meu Deus do céu. Ai, Mili do céu. Mili, mãe, fecha a porta, mãe. Fecha a porta, mãe, por favor. É, mãe. Tem, mãe. Vai lá, minha mãe. Vai, bordinha da casa. Vai, bordinha da casa. Ai, mãe, deixa eu colocar aqui no baixo. A Mili tá me chamando. Não, Lúcia, você vai desistir do desistir. Mas ela tá parada ali, me esperando. Não, amor. Não, melhor a gente ir no imbo. Tem certeza? Tenho. Deixa eu colocar no seu bolso. Lu, tenho mais um desafio pra nós. Ai, meu Deus. Tá vendo esse bonezinho que tá aí? Tinha um bonezinho aqui, mãe. Você tem que jogar assim o bonezinho e fazer ele cair na cabeça. Ó. Cadê a moda? Não, é a última moda em Londão. A cor do empregador aqui no meu bumbum. Ó, ó, presta atenção, hein? É tu, tatu? Ai. Me dá. Medo de bater no óculos, né? Ó. Nossa, ficou style, hein, mami? Você assim, hein? Nossa, amei, mami. Você ficou muito style, mami. Adorei. Tá bom, agora chega, mami. Não quero mais. Por favor, mami, por favor. Eu tô com medo. Qualquer coisa que tiver lá fora... Ah, não, não. Não começa. Não, presta atenção. Vai enxergar aqui dentro. Não é? Se a gente apagar a luz de dentro, a gente tá em vantagem. A gente enxerga lá fora. Será que entrou um ladrão? Não, não tem ladrão, né? Mami, olha aí no grupo do Pogamini, por favor. Tô com medo. Qualquer coisa que você, gente... Ai, meu Deus do céu. Ai, não, Lu. Você viu alguma coisa? Claro que eu vi, mami. Já viu um negócio passando ali. Mami, já tô falando sério. Por favor, Lu. Vem, por favor. Então, Luísa, vamos lá. Lu, a gente... Não, não. Presta atenção, Lu. Mami, não, não. Não tô mais de brincadeira, por favor. Eu também não tô de brincadeira. Presta atenção, Lu. Se a gente deixar a luz aqui acesa, seja lá o que for, enxerga a gente. Tem que apagar. Não, mami. Assim, vai logo aqui. Olha aqui, vem cá. Não, mami. Vem ver. Não quero. Agora só a gente enxerga, ó. Gente, eu tô... Lu, tá a luz acesa? Ai! Olha. Gente, não... A gente não vê nada lá fora. Gente, não. Vou conversar com vocês sério agora. Gente, tá parecendo aqui que eu sou medrosa? Tá. Tá vendo, Lu? Assim, não. Você não enxerga. E tipo, mami, sei lá. Eu tenho medo. Vai que aparece um gato aí que tá meio... O que é isso? Ai, eu não vi isso. O que é isso? Mami, vai que aparece um gato meio que tá meio maluquinho das ideias aí. Aí ele... Assim, bem na minha cara. Mais maluquinho daqui da cela. Aí, mami, sei lá. Vai que aparece uma cobra querendo dar o bote aí. Uma cobra... Ai, sei lá, gente. Eu não sei do bem. Mas eu tenho um pouco de medo. Ai, mas eu acho que eu... O taguinho, mami. Ah, é uma barata, Lu. Mami, se ela tinha família. Ai, mami, você vai te aparar e eu tinha família. Tadinha da barata, mami. Não vai. Não, chega, mami. Mami, por favor. Ai, é sério, Lu. Eu acho que a gente tem que apagar a luz. Então, mas então já quer dormir, mami. É, acho que é melhor então a gente deitar e já dormir. Até porque, né, Lu, precisa descansar. Mas vocês pera aí, tá? Tá, eu vou ficar aqui, ó. Mas, mami, pera aí. Antes da gente deitar, você pode olhar ali, por favor? Posso. Eu não vou conseguir dormir tranquila. Tá, então você fica gravando, tá bom? Você fica gravando. Qualquer coisa eu vou pintar. Ai, meu Deus do céu. Gente. Gente, o que eu falo pra vocês? Eu fico meio, tipo... Lá fora tá, tipo... Se a gente apaga a luz... Sei lá, saiu uma descabeladinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tipo... Gente. Gente. Ficou medo. O que foi, mami? Ai, meu Deus do céu. Ai, que medo. Ai, descabelada. Nossa, que medo. Olha, eu tô fazendo um filme. Eu acho que vai ser sucesso nas bilheterias do Brasil, hein? Eu tô falando de terror e a descabelada. Mami, mami. Mami, para. Mami, eu tô falando de sério. Se eu tiver meio... Vai descabelada. Tira, eu tô bem. Vai descabelada. Vai ser sucesso, hein, mami. A descabelada. Descabelada. A descabelada. Não, descabelada. Eu ouvi. Mami, para, por favor. Mami, você tá... Mami, eu falei pra você que eu podia rir. Não era pra rir, mami. Aparei, parei a luz. Mami, não. Não, 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 não. Ai, cadê o meu, Luluca? Você que foi doido. Eu não, foi você. Vai, vamos apagar. Descabelada. Descabelada. A descabelada. A atenção na abertura do filme. Ó, gente, a abertura do filme vai ser assim, ó. Vai, mami. Ai, mami, não. Gente, a abertura do filme A Descabelada vai ser assim, segundo minha mãe, ó. Olha lá, gente. Presta atenção, hein. Ai, que medo. Ai, que medo. Mami, eu tô com medo. Eu tô com medo. Olha lá, gente. A vítima da descabelada. Mami, vai. A vítima da descabelada. Você é a descabelada. Deixa eu evitar a vítima. Mami, você é a vítima da descabelada. Vai, você é a vítima. Abriu a porta. Tem a descabelada, né, que abriu a porta. Aí a vítima vai ser assim, ó. Não, não, por favor. Ai, meu Deus. Descabelada, você tá aí? Ai, meu Deus. Não. Aí ela lhe contabilou, entendeu, gente? Aí, ó, lhe contabilou. Mami, posso dormir com a luz a ser? Eu acho que é melhor a gente apagar. A gente tem vantagem se a gente apaga, lembra? Tá bom, então. Então tá. A gente pode, de repente, pôr um celular, deixar ele gravando e colocar, talvez, o outro com a luz baixinha. Tipo da lanterna. Pode ser, então, mami. Porque só a gente enxerga. Ai, meu Deus. Ela é a descabeladinha. Ela é a descabeladinha. Ela é nossa protetora, né? Ela late se ela ouvir alguma coisa. É, mas olha esse tamanho de cachorrinha, mami. Você acha que ela vai fazer mal a alguém? Olha o tamanho dela. Você já viu a boca dela aberta? Olha aqui, eu tenho uma foto, mami. Olha isso. Olha esse bocão, gente. Parece um jacaré, miliquinha. Vamos dormir, então, mami? Vamos ver como a gente se arruma. Tem uma cachorrinha invadindo aqui, no seu espaço. Ai, dormiram no meu travesseiro, gente. Eu vou dormir aonde? Tem aquela mexida no celular básico antes de dormir, né, gente? É. Vai se cobrir? Vou. Vou. Gente, eu não tô brincando. Veio daqui de fora. Eu tô brincando de moto, né? Como é que você bateu de moto? Nossa, essa é incrível. Mami, chega agora. É, tá me dormindo. É, né, mãe? É, assim é melhor que a gente consegue ver lá fora. Isso. Se a gente está acesa lá fora e apagada aqui, não vê nada. Nada. Ah, então deixa assim. Bom, deixa assim, então. Boa noite. Tá, eu acho que eu vou pôr, então, esse celular aqui. Tá bom. Não, não dá. Isso, Lu. Deixa uma luzinha assim aqui, pelo menos. Eu vou ligar aqui, ó. Tá bom assim, mãe? Tá ótimo. Ó, pregador funcionando mais uma vez. Esse pregador é muito nosso amigo. Vai ficar assim, então. Tá, mãe? Tá bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Amamos vocês. A gente se vê amanhã, né? Até amanhã. Ô, Lu, empresta um pouco do cobertor aí, por favor. Pode pegar, Mami. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí